Fala galera que faleçamos que babado que nós vamos fazer mais um vídeo de Dragon City hoje vai ser um vídeo de leptas e medica de Dragon City galera e no último episódio de Dragon City a gente fez novos dragões, dragões cachoeira e vários novos dragões a gente tem um dragão novo que tá buscando aqui tá dando ataque pilético e esse é o dragão sei lá dragão nevástica a gente precisa ter espaço então a gente vai arrumar espaço criando Super Mega Habitat do Poder 150% do tipo de poder o habitat ficará longe por causa que ele volta e a gente vai criar um novo dragão hoje que é o grande que eu vou evoluir esse dragãozinho o rolo vai dar aê aê bora boa aqui dentro menino vamos ver se eu juntar um dragão nevástica olha aí o rolo completado eu vejo que tinha um completado vai se trazer aqui aqui o mini dragãozinho vamos ver nesse eu vou colocar o gelo ardente né meu deus do céu esse aqui é o famoso gelo ardente o nome dragão não pode ter mais de peraí meu negócio e eu tinha uma idéia de uma nova série que eu posso trazer nova série de pokémon né vai dar pegar um pouco de ficha sem pegar e três três a e e e o 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 hoje eu não quero ele temo negócio um estoque gelo fichas de gelo que é fichas de gelo não sei o que são ficha de gelo mas o eu não sei o que são ficha de zero mas o Eu quero um novo dragão. Véi, até agora um dos nossos dragões não conseguiu passar pro level 5. E a gente tá arrebentando os caras com o level 5, véi. Será que esse é o sinal que os dragões lá em cima são poderosos? Sei lá, né? Mas bora lutar aqui já que na Angorli. Agora a gente vai com esses dragões e super golpe do combo do 7. Level 7 contra level 6, meu amigo. Bora. Bora que bora. Oh, Berg. Oh, louco, véi. Que dragão foda, véi. Não, mano. Ih, já apareceu. Terremoto. Não, não vai prestar, não. Não, o cara é burro mesmo, né? Oh, poxa. Como tem lá, o dragão é louco, véi. Investido apesar do... Ah, ele vai me matar. Nossa! O chutebolador. Mata, 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 mata. Matou, boa. Matamos. O dragão mais forte dele. Heliot. Terremoto. Ele tá girando de joeira. Mas a gente tem o chuteboador ali. Soco. Vou dar um soco. Eu vou virar uma dragão de fogo. Porque a água conta a terra no mar. Bota de lava. Que, né? Mano, tem que dar certo, véi. Olha, o coco. And the lola, the coco. No, véi. Mano. Vai. No, atirou muito bom. Boa, boa, boa. Tchau, Loshi. No, Loshi mandou mó bem, véi. Agora só tem ela. Tsunami. Pupupupupupupu. Matamos. Boa. GG. GG. Vitória. E... A gente ganhou. Xomacataba. Agora... Volta tudo de novo. E a gente volta a mais. Meu Deus. Quanto de medo. Não tem outro. Mas antes disso... O dragão me alas comenta. O gelo ardente me alas comenta. Mano, ele nem... Uai, véi. Mano, eu tô com muitos de novo. Eu tinha uma ideia, véi. Eu vou tentar trocar dois dragões aqui. O novo dragão que eu vou fazer, né? Não, véi. Eu tinha uma ideia, mano. O bem... O bem... Scott... Scottor tá no meu time? Deixa eu ver se o Scottor... Então... Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá... Ele tá subindo na bambina. Eu quero o que eu faço. Tá bom. Bora. Vamos esperar aqui, né? E a gente pode fazer esse combate aqui nessa arena, né? Muito louco. Pra conseguir o dragão. Vamos ir pra Copa de Iniciantes. Passamos de Fogo. Véi... Eu acho que esse time já tá lá, né? Bora com esse mundo. Qual será o... Eu tenho que ouvir, né? E Frost. Foi. Mil e três vezes. Então dá um dragão dark ali, né? Eu jogou o filme. Soco. Terremoto. No... A dragão dark não é bom contra a terra, né? Nossa, véi. Caraca, véi. No, bolas de... Sobrevive, sobrevive. Ah, véi. Um, porque... Um... Agora eu vou jogar o... Elise. Ele é... A gente pode dar um... Porque ela é de fogo, né? Eu tenho um ataque de ar. Pronto, né? Tomou. Boa! Ganhamos! A minha cabeça também tava fácil. Vitória. Opa, mais... Opa. Tá mais ruim, né? Uh! Completamos e a gente ganhou muita coisa. Nossa, a gente pegou 30 de comida. Boa! Finalmente! Valeu! 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 Agora vai! Boa! Eu vou ir o Jor-Dent. E agora, bora testar uma nova coisa. Vou bloquear o... Ben... Com... Com... Escorto. Bravo. Deixa eu ver... 14. Vamos ver o que vai sair, hein? A gente já espera que... Seja um dragão... Assim... Aqui... Dragão Terra. Dragão Terra. Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Seja um dragão Terra. Terra. Dragão Terra. Não, né? Que bom! Deixa eu fazer uma coisa, ó. Dragão Terra, gente. Vender... 50. 50. 50. Legal! E a gente... O... Roleu... E... Não... Elisa... E o Roleu... Deixa eu ver... Itapurra! O Dragão Lama! No... A gente vai ter que esperar. Pelo menos agora nossos dragões estão livres, né? Só tem uma gema. Toma! Toma! Velho, eu quero muito evoluir de livro. Agora a gente não é uma esquina. E agora a gente tem uma coisa, né? Que o Dragão Lama. E um dragão... E é, tipo assim, bem caro o habitat. Tcham... Sete... Oxi! Habitato de Chama nível 1 é novo, véi! Que isso, véi! Sertador, mano! E é outro habitat. Habitato de Chama nível 1 é novo, véi! Então o habitat não é lugar errado. Olha aí. Vou ver. Vou mover essa arena. Agora que eu vou colocar ele lá no céu. Deixa eu ver o outro lugar que eu vou colocar essa arena. Vou ter tudo. Deixa eu ver o outro lugar que eu vou colocar esse dragão aqui. Não, tem que mover. O dragão vinho não. Ai! Boa! Me lembra que isso daqui, né? Só que dá. Eu sou alguém. Não acho que droga. Para você se inscreva aqui. Eu acho que pode... ae a gente move alguns habitantes para cá ae ae é perigualdade A gente tem que quebrar mais o fogo aqui Boa Acho que aqui já dá né E bora lá né Então Gente esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostaram deixa o like e se inscreve Todas as imagens de Dragon City Então é isso Valeu Falou e tchau